Estava de bobeira A despertar um sentimento Desde então Tudo me leva em sua direção Onde está O caminho do seu coração Me mande Pelo vento uma pista pra te encontrar Pra te mostrar Tudo o que sinto Por você Por você Um sonho Tudo novo Dois caminhos Na mesma direção Um sonho Tudo novo Dois caminhos Na mesma direção Dois caminhos Dois caminhos